Os fãs de Game of Thrones estão muito bem representados aqui no Geek Game Hill Festival 2018. A gente conseguiu conversar com o Tom Vlachirra, que interpreta o Jaquim na série, e é claro que a gente conversou sobre Game of Thrones. Confere aí! Você gostaria de continuar trabalhando em filmes de fãs? Antes do Game of Thrones eu não era um grande fã de fãs, porque eu sempre pensava que a vida real era interessante e que eu não precisava de fãs. Mas por alguma razão eu comecei a gostar, mas como ator você tenta escolher diferentes projetos, diferentes gêneros, para que você possa experimentar diferentes coisas. Você tem alguns próximos passos para os próximos anos? Eu trabalhei em algumas produções esse ano. Eu fiz um filme na Dinamarca que eu realmente amei, mas o trabalho foi ótimo. E agora eu estou em Colômbia filmando algo, mas eu não posso dizer o que é. O que te fascinou em Game of Thrones? Eu acho que é extremamente bem escrito, porque George R.R. Martin e os livros são geniosos, e os dois produtos do show, David Benioff e Dan Weiss, eles fizeram um ótimo trabalho adaptando o filme. O que eu amei sobre isso é que todos os personagens são multilayados, têm segredos, você nunca sabe o que alguém está indo para o próximo. E quando eu fiz a minha audição para Game of Thrones, eu nem sabia o que era, porque eu fiz a audição para Season 2, e Season 1 ainda não era, então eu ainda não tinha ouvido sobre isso. E quando eu descobri, claro que eu estava extremamente feliz de jogar parte do show, mas eu acho que ninguém, nem os produtores, tinha antecipado esse tipo de sucesso mundial. Se você pudesse usar o cara de qualquer pessoa de Game of Thrones, mas apenas por um dia, quem seria? Uma pergunta trinta. Eu realmente gosto dos caras ruins, então se eu tivesse escolhido um cara, provavelmente seria o Ramsay Bolton ou o King Joffrey. Mas eles estão todos mortos agora. Ok, certamente. E os bons? Os bons? Há alguns bons bons? Ah, talvez. Você acha que existem bons personagens em Game of Thrones? Você quer dizer bons personagens? Sim, bons personagens. Sim, eu acho que Jaime está se tornando um bom personagem agora. Bem, mas... Você está falando sobre as últimas duas seções. Sim, eu sei. Sim, como eu disse, isso é o incrível sobre a série, que você nunca sabe de forma que um personagem se desenvolve. O show sempre foi full de surpresas e eu tenho certeza que haverá muitas surpresas na última temporada. Sim, e a minha última pergunta é meio trícola também. Mas o Jack pode intervir de qualquer forma direto com quem vai ocupar o Iron Throne? Um homem que não tem ideia. Ok. Então, muito obrigada por seu tempo e Valar Morgures. Obrigado, Valar Morgures. E aí Esse é ogos.